Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso, podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! O local onde vemos alguma agitação anormal é nas bancadas. Os espectadores estão a demorar mais tempo a entrar e a sentarem-se, provavelmente devido à chuva. Bem, essa dúvida. Acerta, remate! Está lá dentro! O golo aconteceu muito cedo e isso por vezes adormece quem marca. Há que manter a mesma concentração. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo. O passo foi perfeito, descobriu o jogador completamente isolado, foi fácil fazer o golo. E será que vamos ter aqui uma surpresa? Jesus Corona. Está de frente para o golo. E remata! Já está! Golo! A equipa está de volta à discussão do resultado. Golo muito fácil, apanhou as defensas a dormir. Este é um lance de um grande ponta-de-lança. Estava no sítio certo, na hora certa, parece que adivinhou o golo. Rietamos a partida após o golo de um empate. É um jogo de parada e resposta. Nenhuma equipa está com... E quem está a abrir uma brecha na defesa? Estava no lugar certo para interceptar. Otavinho Guerrera Jesus Corona Vai tentar criar perigo junto à faixa direita Pode cruzar Faz o cruzamento Mais um tiro Gol É do Porto E voltam a estar na frente da partida O guarda-redes foi traído pelo desvio Agora tem um golo de vantagem Trabalharam muito para dar a volta ao resultado Agora é preciso gerir a fadiga e ter posse de bola para controlar a vantagem Aproveita o flanco O remate A bola no fundo das redes Que golaço Sim e pelo que temos visto duvido que este tenha sido o último golo deste jogo As duas equipas estão com uma grande intensidade Estava de cara para a baliza Sem ninguém para impedi-lo Só podia dar golo Sim, ele explorou muito bem o espaço em frente à baliza E concluiu com precisão ser hoje Está reposta à igualdade de novo Faltou cultura tática para segurar a vantagem A equipa relaxou após o golo e acabou por sofrer Tenta isolar o colega Podia ter criado muito perigo nesta drible Estavam atentos as defesas É, mas neste lance ele podia ter feito outra coisa Perdeu-se a jogada de ataque Tiquinho Gol É do Porto Tudo fácil Sem marcação Era só empurrar para dentro da baliza Aqui o que acontece é que o bloco defensivo Preocupou-se demais com a bola E esqueceu-se das marcações Um golo separa às duas equipas Bola em Pedro Sá Excelente passe picado Joga rasteiro para as costas dos defesas Pepe procura alguém na frente Otavinho Passo bonito Passo interceptado Olha o tiro Que golaço imparável Indefensável Não estão a dar qualquer hipótese de reação Guarda-redes Nada podia fazer Foi um golo por instinto Ou então de grande qualidade De uma maneira ou de outra Mas está lá dentro E isso é o que interessa Isso E são cinco estrelas Faz o e-trick Ele está imparável Três golos Um sentido de baliza perfeito Riata partida com dois golos De diferença Os adeptos festejam Enlouquecidos este golo A vantagem fica mais confortável E a vitória fica muito mais perto Passa muito perigoso Recebeu a bola E já recuperaram a posse de bola Isola o colega com este passe O corpo muito forte na pressão A recuperar a bola Consegue ganhar terreno pela direita Recebe a bola e pode criar perigo O árbitro pita para a falta Podia facilmente ter visto o cartão Mas o árbitro contemporizou Um lance pragmático Claramente antejogo Mas era a única hipótese de travar o lance Ele parece que vai tentar fazer o gosto ao pé Grande oportunidade para alargarem a vantagem Brahim Ui, que perigo É uma bola que passa muito perto da baliza Colocou muito bem no remate Podia ter feito o gol Estava no sítio certo para ganhar a bola Que veio do ponto a pé da baliza Brahim Com uma investida poderosa pela esquerda Envia a bola para a cara do golo É o contra-golpe Jackson Martínez Jesus Corona Tiquinho Marega coloca na direita Cruza para a área É um cruze Pode tentar o remate Não consegue desviar para golo É um bom trabalho pela faixa Bola junto a pé Forte no drible E encontraram defesa desamparada O cruzamento foi muito perigoso E é um forte aviso para as defesas É preciso reforçar a cobertura naquela faixa Bola muito perigosa Tenta isolar o colega É o apito para o fim da primeira parte Pela forma como as duas equipas se exibiram Calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário Foi uma grande primeira parte Pedro, as duas equipas querem ganhar o jogo E mostraram isso pela forma como chegaram Acho que tem tudo para ser uma grande segunda parte Está um jogo aberto, bonito Ao intervalo, dois golos de diferença no marcador E a segunda parte já rola neste estádio Herrera Otavinho Marega Mete a bola mais à direita Jesus Corona Mete bem a bola Jesus Corona, cruza Brahimi, mete para trás Bola em Bruno Tabata O jogo estende-se mais para diante Entrega mais à direita Jesus Corona Marega É um remata de cabeça Foi por milímetros A bola passou muito perto do golo Foi uma boa jogada de ataque E o perigo é anulado com esta interseção E o perigo é anulado com esta interseção Marega Marega Marcou por uma vez nesta partida Brahimi Vai a desbravar caminho pela esquerda E a bola vai para diante Bruno Tabata tem a bola Paulinho Procura alguém lá na frente Com um passo longo Tiquinho Tiquinho Vira o jogo mais à esquerda Continua sem passar a bola Vês magia com a bola Tiquinho Pode sair o remate Estava lá para cortar o perigo O Porto já só precisa de controlar os acontecimentos Para garantir o curamento para a próxima fase Danilo Pereira Mete mais para a frente Ele estava lá para desarmar este lance de perigo Opta por atrasar ao guarda-redes Atira lá para a frente Foi muito feliz esta interseção O lance parecia perigoso E sai um passo longo lá para a frente Lucas joga para diante Passa muito perigoso A defesa está com vontade de continuar Entra o remate E vamos ter uma substituição Está o jogador preparado para entrar Salta para encontrar a bola Um bom remate Mas não surtiu efeito Faltou um pouco mais de precisão neste lance Tinha tudo para ser golo Mas o remate não foi perfeito Bola em Pedro Sá Otavinho ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Marega Vira para a direita Jesus Corona Que tiro este agora E é golo Já está É de facto um golo espetacular Três golos de vantagem Cheira a goleada Finalização perfeita Com a bola ainda em pleno ar É um gesto técnico para rever Peses sem conta A maneira como ele nunca tira os olhos da bola E no momento de finalizar Parece saber exatamente as coordenadas da baliza E é quarta vez que ele faz balançar a rede Diria que já não há volta a dar-lhe Ruben Lucas E tenta jogar comprido Paulinho E sai uma bola longa para a zona de perigo Vai tentar tirar o... Vai tentar o golo Estava da frente para o golo Tinha tudo para fazer o golo Acabou por desperdiçar uma grande oportunidade Contamento de baliza foi direitinho ele O Wellington Jackson Martínez Tenta colocar nas costas Isola o colega com este passo Jesus Corona Marega Cruza Aquele desvio afastou o perigo Mas é pontapé de canto Conversa-se muito junto ao banco E parece que vai haver uma substituição Herrera Mete a bola Mais à direita Cruza Vai sair no remate A bola chegou ali redondinha Mas falhou o remate É uma boa decisão do treinador Ele percebeu como estava fisicamente o jogador Ele percebeu como estava fisicamente o jogador Não se deixa intimidar pela marcação Daniel Pereira Joga para diante Tiquinho Denner tem a bola Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Deraími Deraími Tiquinho Sai Empurra para a rede Já está É caso para se dizer que o campo até parece que está inclinado Remate perfeito A bola ainda bateu no posto e ressaltou para dentro da baliza E com este já leva uma mão cheia de golos na cota dele É só mais um prego no caixão Aí está o apito final Numa situação destas Muitas equipas teriam entrada em pânico Mas esta demonstrou um grande sentido